Fala meus amigos caçadores de carros, tudo bem com vocês? Seguinte, hoje eu quero contar em detalhes a história do Máxima, como que foi a compra do Máxima, por que que eu tenho este carro? Hoje eu estava finalizando um negócio, a venda de um carro, a venda de um Golf, que eu anunciei semana passada, e no cartório eu estava batendo papo ali com o rapaz que veio junto com o comprador, o amigo do comprador, que também já assistiu alguns vídeos aqui, seguidor do canal, e aí ele querendo, por que que você tem o Máxima, que história é essa que você tem esse carro aqui tão inusitado? E aí eu falei pra ele, cara, você quer ouvir mesmo a história? E aí ele falou, ih, senta que lá vem a história, eu falei, é, senta que lá vem a história. E a verdade é que eu nunca contei todos os detalhes da compra do carro, por que que eu tenho o Máxima, e hoje, dia 5 de junho de 2019, ele está completando 4 anos comigo. Na verdade foi na segunda, dia 3, eu comprei este carro no dia 3 de junho de 2015, e só que foram 3 dias de viagem, eu cheguei aqui em Guarulhos no dia 5 de junho de 2015. Exatamente há 4 anos. E aí eu conversando com ele sobre a história, falei e tal, falei, cara, quer saber? Vou fazer um vídeo hoje contando a história. Legal história de carro, né? Já te digo que é um pouco longa, se você não gosta de história de carro e tal, não precisa assistir até o fim. Mas vamos lá. 2012 eu comecei com esse meu negócio, eu tinha um Honda Civic. Comecei com esse meu negócio aqui de avaliar, caçar carro, consultoria e tudo mais. E os primeiros anos foram, foram bem difíceis, como qualquer negócio, né? Em 2015, 2 anos e meio depois de eu ter começado isso aqui, eu estava ali com a corda no pescoço, sem grana, e aí o meu sogro, que faleceu há alguns anos, né? Mas ele tinha uma Corsa Wagon, que tem vídeo aqui no canal dessa Corsa Wagon. Ele se aposentou, estava com uma graninha, eu fui lá e comprei um Sentra para ele. Ele queria comprar um carro legal, né? Eu fui lá e comprei um Sentra para ele, que também tem vídeo aqui no canal. A Corsinha Wagon, o que ele fez? Ele não vendeu nada, ele deu para minha esposa. Ele deu para minha esposa justamente num momento que a gente estava sem grana e não estava precisando de dois carros. O que eu fiz? Falei, ó, vou vender o Civic, vou aí pagar umas dívidas, ver se ainda consigo injetar alguma coisinha aqui na empresa, no negócio. E a gente roda com essa Corsinha Wagon, né? Falei para minha esposa. O problema é que a minha esposa, ela tinha acostumado com o Civic. Quando ela tirou a habilitação, eu estava com o Civic, que era automático. E aí ela só se acostumou com o automático, ela se habituou ao câmbio automático e não quis mais saber de câmbio manual. A Corsa Wagon, obviamente, manual. Bom, consegui vender o Civic, ficamos ali com a Corsa Wagon e ela começou a reclamar. Que ela não vou dirigir esse carro, não sei dirigir, não sei o que. Vende esse carro e compra um automático, né? Claro, não foi. Eu fico falando assim, parece que minha esposa obrigou, obrigou. Não, não é assim também não. Mas ela me convenceu. Ela me convenceu a vender a Corsa Wagon e comprar um automático. O que eu falei para ela? Eu falei, olha, vai ser muito difícil. A Corsa, essa vale uns 10 mil reais. O que eu vou comprar com um câmbio automático que custe aí 10 mil reais? Vai ser difícil. E aí ela ainda falou para mim, mas você não é o caçador de carros? Você consegue. Bom, vendemos a Corsa Wagon exatamente por 10 mil reais. E aí comecei a ir atrás de um automático de 10 mil reais. E aí, meus amigos, aí eu vi que eu me dei mal. Levei aí um tempão, uns dois meses, procurando um automático de 10 mil reais. E eu só encontrava carro destruído. Eu priorizei os japoneses. Então eu fui atrás de Honda Accord, Civic Antigo, Corolla Antigo, Canary, Mitsubishi Gallant. Enfim, priorizei esses carros japoneses, que são mais confiáveis, né? Mesmo os dos anos 90 aí. Mas eu não conseguia nada inteiro. Tudo destruído. Daí, uns dois meses procurando, eu já comecei a me arrepender de ter vendido aquela Corsinha que estava muito boa. Muito boa aquela Corsinha Wagon. Bom, até que eu fui avaliar um máxima em Indaiatuba, interior de São Paulo. E aí, me encantei com o carro. Só que aquele lá não estava muito bom de suspensão. Ele estava meio ruinzinho. E também estava com algumas coisas... O cara pintou painel, pintou motor. Não me agradou muito. Mas o carro me encantou. Comecei a pesquisar sobre o máxima. O mal do autoentusiastas. Ele teve um. Escreveu sobre o máxima. Eu li várias vezes aquele texto que ele fez do máxima que ele teve. Que tinha câmbio manual, né? O dele. E eu falei, pô, acho que eu vou encarar. Fui lá nas minhas quatro rodas antigas. Fui lá pesquisar sobre matérias. E no site Best Cars também. Só tinha coisa boa falando desse carro. Do motor dele. Que ele não era Gastão, por ser um seis cilindros. E aí, eu me encorajei. E foquei no máximo. Até que eu encontrei um anúncio lá do Rio Grande do Sul. De Porto Alegre. De uma loja. Uma loja que estava vendendo esse carro aqui. Estava lá o anúncio. Não lembro exatamente o preço. Talvez uns 15 mil. Mais ou menos isso. As fotos de um carro muito bonito. E aí, eu fiz proposta. Na verdade, quando eu fiz proposta desse carro no Rio Grande do Sul, eu ainda estava com a Corsa Wagon. Tanto que eu ofereci ela na troca. Eu ofereci a Corsa Wagon na troca. Eu já estava... Quando eu ainda estava com a Corsa, eu já estava procurando. Já estava procurando. Bom, enfim. Aquele anúncio sumiu rapidinho. O carro foi vendido rápido. É verdade. Esse carro aqui foi vendido rápido. Sumiu o anúncio. Sumiu não. O lojista falou. Não, vendi. Já está pronto. Acabou. Bom, aí depois que eu já tinha vendido a Corsa. Esse período aí que eu falei. Dois meses. O anúncio voltou. Mas com outro dono. Na cidade de São Leopoldo. Cidade vizinha ali de Porto Alegre. Eu vi que era o mesmo carro. As fotos eram... Algumas eram as mesmas. Outras em outro lugar. Mas eu vi que era o mesmo carro. Eu vi que era o mesmo carro. Mesma quilometragem e tal. Comecei a conversar com o dono lá. O rapaz. Era um jovem. Conversei muito com ele. Muito, 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 muito. Pesquisei bastante sobre o carro. Levantei a documentação dele. Até que ele me convenceu. Tudo que eu perguntava. O carro estava isso? Estava aquilo? Estava bom? Blá, 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 blá. Ele me convenceu a ir lá ver o carro. Comprei passagem de avião. E ó. Meio duro, né? Só estava com aqueles 10 mil reais da venda da Corsinha. Meio sem grana. Meu negócio ainda estava... Ainda estava... Meio que empatando, né? Não estava... Nem sobrava. Estava lá meio que empatando. Enfim. Aí eu peguei o avião. Numa quarta-feira. Dia 3 de junho de 2015. E... Primeiro avião. Primeiro voo lá para Porto Alegre. Cheguei lá em Porto Alegre. Primeira coisa foi o atraso. Combinei dele me pegar no aeroporto de Porto Alegre. Para a gente ir para São Leopoldo. Ele atrasou umas duas horas. Ali eu já fiquei meio pé da vida. Porque a minha ideia era fechar negócio de manhãzinha e voltar com o carro. Para chegar aqui em Guarulhos à noite. À noite. Eu não estava nem com verba para dormir. Para pagar hotel. Não. Eu estava com dinheiro para comprar o carro só. Levou duas horas. Duas horas preciosas desse dia que ia ser corrido. Imagina. Vinha de Porto Alegre aqui para Guarulhos. Mais de mil quilômetros. Bom. Me pegou. Fomos para São Leopoldo. E aí parei. Paramos o carro. E aí comecei a avaliar. E aí, meus amigos. Vi um monte de coisa errada no carro. Que eu me lembro. Sistema de arrefecimento sem aditivo. Freio traseiro no fim. Duas manchas no capô. O CD que não funcionava. Ele disse que funcionava o CD. Até levei alguns CDs para vir ouvindo na viagem. E o ar-condicionado. Essa foi a pior de todas. O ar-condicionado não gelava. E eu falei lá para ele. Pô, meu amigo. Eu perguntei para você se o ar gelava. Ah, sabe como é que é, né? Aqui no Sul. A gente não usa ar-condicionado. Pô, meu amigo. Você está de brincadeira. Eu vim lá de São Paulo para ver o carro, cara. Eu vim lá de São Paulo. Você veio me falar isso, cara. Sei lá o que precisa fazer nesse ar-condicionado. Pode ser compressor. Pode ser um monte de coisa, cara. Poxa vida. E aí eu fiquei naquela de que, meu... Como é que eu vou voltar com esse carro para São Paulo? Bom... Mandei uma proposta bem abaixo para ele. Bem abaixo do que a gente já tinha negociado. Mandei lá uns... Eu não vou falar de valores, vai. Vou falar assim, vai, vai. Vamos lá. Mandei R$7.500. R$7.500. Mandei na canela. Era um carro que estava anunciado... Por ele, estava anunciado por uns R$13. Eu lembro... Na loja, eu lembro que eram uns R$15. Ele estava anunciado por R$13. E a gente tinha negociado lá nos R$10, que eu falei que é o que eu tinha. R$7,5. Não, R$7,5 não dá, não dá. Eu falei, olha, cara. Para eu voltar com esse carro para São Paulo? R$7,5. Não sei lá quanto eu vou gastar aí com tudo isso aí que tem que fazer. Bom... Desistiu. Não queria. Ele me levou até a estação de trem de São Leopoldo. Eu ia pegar um trem até Porto Alegre e voltar para cá. Como que eu ia voltar? Não sei. Porque avião, de última hora, vocês sabem, né? Muito cara a passagem. Chegar lá no aeroporto... Eu só fui com passagem de ida. Ônibus? Ônibus ia levar mais de um dia para chegar aqui. Nossa. Bom... Ele me deixou na rodoviária. Eu sentei em cima da minha mochila, da minha bolsa. Lamentei tanto. Eu só não chorei. Eu literalmente não chorei. Mas internamente eu estava arrasado. Falei, o que eu vim fazer aqui? É claro que o carro ia estar ruim. Eu fui ver um monte de carro em São Paulo e estavam tudo ruins. Por que esse ia estar bom, né? É claro que eu ia ser enganado. Ai, ai, ai. Nisso ele me liga de volta. Tá na estação ainda? Falei, tô, tô. Ah, vamos voltar a negociar. Vai. Não sei o que. Mandou outro preço. Falei, não, cara. Não dá. Eu só saio daqui com esse carro por sete e meio. Acabou ali e tal. Liguei para minha esposa. Contei tudo o que estava acontecendo. Minha esposa me apoiou. Faz o que você quer. Faz o que você acha que é melhor. Eu te apoio e tal. Quer saber? Vou subir mais um pouquinho a proposta. Porque aí eu pensei o seguinte, meus amigos. Se esse carro estiver ruim mesmo, se eu tiver feito um mau negócio, chegar aqui em São Paulo com esse carro e ver que foi uma droga, eu não vou ficar mais pobre ou menos pobre, mais rico ou menos rico, por causa do valor desse carro, que é baixo, né? Eu taco fogo nele, eu taco da ribanceira, né? Claro, brincando, né? Dane-se. Mas eu quero voltar com esse carro. Não estou a fim de voltar de ônibus e nem de avião. Vou subir um pouquinho a proposta. Vamos ver se dá certo. E aí eu subi. R$8.500. Ele topou. Foi esse valor que eu paguei nesse carro. R$8.500. Bom, fomos para o... Voltou lá. Demorou um tempão. De novo, se atrasou. Demorou um tempão. Me pegou lá na estação de trem. Fomos lá para o cartório. Transferi o dinheiro para ele. Fomos no cartório. E aí, meus amigos, ainda teve um monte de enrolação. Dei uma carona para ele até gravar Thaí. Ah, a chave reserva. Estava faltando a chave reserva. Tivemos que ir lá para Porto Alegre buscar essa chave reserva. Que era naquela loja que tinha feito o primeiro anúncio. A chave reserva ficou lá. Toca aí para Porto Alegre. Aí no meio do caminho eu parei em gravar Thaí para dar uma carona para ele fazer um negócio não sei o que lá, nem lembro. Gravar Thaí nem é caminho. Depois eu fui ver que eu fiz mó desvio lá. Bela carona. Bom, eu saí de Porto Alegre e já estava escurecendo. Olha só. Cheguei de manhãzinha. Levei o dia inteiro para concluir esse negócio. Já estava anoitecendo. E agora? Como é que eu vou fazer para chegar em Guarulhos? Bom, logo que eu coloquei esse carro na estrada. Aí veio, aí começou todo o meu encantamento por este carro. Nossa, eu me lembro como se fosse hoje. Esse carro fazia a curva. Peguei uma serrinha. Esse carro fazia a curva que era uma maravilha. O motor extremamente suave. Nossa, eu falei, uau, eu fiz o melhor negócio do mundo. Eu paguei 8.500 reais nessa barca maravilhosa. Uau, meus amigos. Uau, uau, uau. Ai, ai. Naquela noite, naquela quarta-feira, eu andei uns 300 quilômetros. E não sabia onde eu ia dormir. Como eu disse, sem verba para... Sem verba para... Para hotel. Paguei menos do que os 10, né? Tinha sobrado ali, né? 1.500. Mas... Estava ali meio duro, né? Até podia pagar hotel, mas... Tudo que eu pudesse economizar naquele momento... Ia ser bom para mim, né? O que que eu fiz? Estava sozinho mesmo. Parei num posto de gasolina. Deitei o banco e dormi no carro. É, meus amigos. Nunca falei isso, hein? O primeiro vídeo que eu fiz do Máxima, até que eu... Quem tiver curiosidade, vai lá ver o primeiro vídeo do Máxima. Que eu mostro eu saindo do aeroporto. Saindo com o carro de Porto Alegre. Só que eu não falei que eu dormi no carro. Eu dormi no carro, meus amigos. Dormi no carro. Jamais faria isso de novo, viu? Mas naquela ocasião eu dormi no carro. Na quinta-feira, acordei cedinho e... Estrada. E aí naquele dia eu dirigi, sei lá, uns 700, 800 quilômetros. Não lembro exatamente. 300 no primeiro. Não lembro exatamente. Bom, eu dirigi bastante. E à noite eu tive um probleminha mecânico com o carro. Lembra que eu falei que estava só com água no radiador? Eu até ia lá checar o nível. E estava sempre no nível, quando eu parava para almoçar e tudo mais. Só que estava só no... Só o reservatório estava no nível, né? O radiador já estava sem água. Eu vi o ponteirão subindo. Parei o carro, encostei o carro. Ai, ai, ai. Quase que eu fico na... Quase que eu fico no parado no meio da estrada. Enchi, coloquei... Esperei baixar um pouco a temperatura. Coloquei água e tal. Beleza. Aí mais um pouco. Luz do ABS começou a acender. Luz da bateria começou a acender. E ai, meu Deus. Já à noite. Aí, olha eu na Serra do Cafezal. Já ali no Paraná, né? Serra do Cafezal. Só com lanterna acesa. O painel com a luz o mais baixo possível. Para não gastar bateria. Falei, eu vou ficar no meio da estrada. Eu vou ficar. E fiquei. Fiquei parado no meio. Acostamento. Liguei para o guincho da estrada. Eles foram lá me pegar. E me levaram para o primeiro posto de gasolina. O cara deu uma carga de bateria. E falou, olha. Tenta ir amanhã de manhã. Que ai você não vai com o farol ligado. Beleza. Onde eu dormi? De novo no carro. Segunda noite no carro. Ai já estava próximo de São Paulo. Acordei no dia seguinte. Já sexta-feira, dia 5. E dei partida. O carro pegou de primeira. De fato o cara deu a carga na bateria. E vim. Aí. Vim direto aqui para Guarulhos. Cheguei aqui na manhã de sexta-feira. Manhã do dia 5. Minha filha. A hora que me recebeu. Me deu um abraço. Estava chorando. Preocupada comigo. Eu saí numa quarta-feira de manhã. Voltei numa sexta-feira. Na parte da manhã também. Dois dias sem banho. Dois dias com a mesma roupa. Tudo isso fez com que eu me conectasse com este carro. Está escurecendo. Já são 5 e 35. Está escurecendo. E aí eu me apeguei muito com este carro. Esta viagem foi uma baita de uma história. Uma baita de um aprendizado para mim. E aí meus amigos. Dia 5. Sexta-feira. Dia 6. Sábado. Dia 7. Domingo. No dia 7 de junho daquele ano. Saiu a minha matéria no Autoesporte da Globo. Eu já tinha gravado. E aí saiu a matéria. Aquilo me ajudou bastante. Ajudou bastante o meu negócio. As pessoas começaram a me conhecer mais. Comecei a fechar mais contratos. E o máximo. Era o carro do dia a dia naquele momento. Com este carro. Nos primeiros meses. Desse trabalho mais intenso. Que eu passei a ter. Ele que foi o carro que me levou para tudo quanto é canto. Ele que foi o carro que me levou para tudo quanto é canto. Claro. Arrumei o alternador. O ar-condicionado. Eu só fui arrumar no início deste ano. Demorou. Demorou para eu arrumar o ar-condicionado. Freio. Fiz freio. Enfim. Fui fazendo algumas coisinhas. E aí o meu negócio começou a ficar mais forte. Quando fui lá por volta de setembro. Sobrou uma graninha. O Sentra apareceu um carro para eu vender. Para eu cuidar da venda. Eu falei. Pô. Quer saber. Eu vou comprar esse Sentra. Para o dia a dia. E deixo o Máxima para curtir. E foi o que eu fiz. Então meus amigos. Ficou. Junho. Julho. Agosto. Setembro. Ficou ali três meses. Três meses e pouco. Esse carro como dia a dia. E aí eu tive o privilégio de ter o Sentra. E esse como um segundo carro. E aí estou aqui com ele. Estou aqui com ele. Felipe. Você não vai vender esse carro. Não sei o que. Não. Vocês viram quanto eu paguei? O valor de mercado desse carro é baixo. Isso aqui não é um Opala. Que todo mundo quer Opala. Quer Fusca. Esses carros que estão inflacionados. Gol GTI. Isso aqui é um japonês dos anos 90. Um importadão dos anos 90. Dos anos 90. Que vendeu muito pouco. E poucas pessoas se interessam. Pois é. E eu sou um feliz proprietário desse time Nissan Máxima. Que me dá muito prazer. Me dá muito gosto ter esse carro. Acredito que eu nunca vá vender ele mesmo. O negócio é eu ir arrumando as coisinhas que tem para fazer aos poucos. E vou ficando com esse carro. Vou ficando. Vou ficando. Bom. Essa é a história do começo aí do Máxima comigo. Quem assistiu aqui até o final. Por favor. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. Clica no sininho para receber notificações de novos vídeos. Quem chegou até o fim é porque gosta de ouvir histórias de carro. Eu adoro ouvir histórias de carros. E também gosto muito de contar as histórias. Bom meus amigos. É isso. Grande abraço. E até a próxima.